Este é um dos momentos mais aguardados, tanto para os familiares, quanto para quem está desenvolvendo o aprendizado de algum instrumento ou de canto no Projeto Guri. Nesse dia, o público formado por pais acompanhou uma prévia do que será apresentado no final de junho. Ao todo, são 215 alunos com idades entre 6 e 18 anos que participam do projeto. O grande objetivo do projeto é a socialização dos alunos com a música, por isso que a gente tem aulas coletivas. E a nossa grande junção de ensaios e de apresentação é essa socialização de alunos com instrumento, com o público. Os ensaios estão sendo frequentes e intensos para que seja realizado um belo espetáculo no dia 26 de junho, no Cine Barretos. O repertório é composto por 15 músicas. Aulas desde março, quando começou o projeto. E hoje a gente vai apresentar o que tem sido feito em sala de aula. Aulas desde março, quando começou o projeto. Aulas desde março, quando inscreva-se no Cine Barretos. Em vez do dom, o bom primeiro cabeça você vai aparecer em uma neve. Aulas desde março, quando passionatee oumus собственно, todos são todas, o relevante sobre o久me condemná, nos ele vai ser mudada feito em mim. Tchau.